Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. Dois assuntos importantes neste vídeo. Everton Ribeiro é anunciado pelo Bahia e começa o ano do Bahia. Aconteceu aí hoje a reapresentação do Bahia para a temporada 2024. Vamos saber detalhes destas informações neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço. Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o elenco do Bahia se representou nesta manhã de sábado na cidade tricolor, ainda sem o Everton Ribeiro, que vai chegar no domingo. Contratação de peso do clube para a temporada. O Meia passou por exames na última sexta-feira e desembarca em Salvador amanhã. Como de praxe, os jogadores do Bahia foram submetidos a exames cardiológicos e avaliações do departamento de performance e saúde, nutrição, departamento médico, odontologia, fisiologia, fisioterapia. O clube não divulgou a relação dos atletas que se reapresentaram. O Bahia teve as saídas de peças que apenas faziam parte da rotação de Rogério Ceni. Sem peso na equipe principal são os casos de Raul Gustavo, Lucas Mugni, Vinícius Mingotti e até Camilo Cândido, que foi titular em boa parte do segundo turno da Série A, mas terminou o ano no banco de reservas. O titular foi o Luciano Juba. Vitor Jacaré é outro que está perto de deixar o clube. Combiçado pelo Palmeiras, o Meia Cauli segue como referência técnica do tricolor de aço. E a pré-temporada, que vai ser em Manchester, na Inglaterra, o embarque vai ser na terça-feira, madrugada desta terça-feira. O grupo fica na Inglaterra até o dia 21 de janeiro. O Bahia vai utilizar as instalações do Manchester City, clube que também é gerido pelo City Football Group, durante a passagem pela Inglaterra. Serão 11 dias de trabalho em solo europeu, utilizando as instalações moderníssimas de primeiro mundo do Manchester City. E com a pré-temporada na Inglaterra, o time principal do Bahia vai perder as duas primeiras rodadas do campeonato baiano, que será jogado pelo time alternativo. O tricolor vai entrar em campo com a equipe sub-20, treinada por Rogério Ferreira, nas partidas contra Jequié, 17 de janeiro, e Atlético de Alagoinhas, dia 21 de janeiro. A estreia do time principal deve acontecer apenas na terceira rodada, dia 24 de janeiro, quando o tricolor enfrenta o Jacobina. A partida ainda não tem estádio definido. Contrato assinado e anúncio realizado, Everton Ribeiro é oficialmente atleta do Bahia. O ex-jogador do Flamengo agora vai vestir aí o manto sagrado do Bahia, vermelho, azul e branco, até o fim de 2025, com possibilidade de estender o vínculo aí por mais uma temporada. Ele desembarca em Salvador, com status de principal contratação do tricolor, desde a venda da SAF ao Grupo City. Everton realizou exames médicos no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, e assinou o contrato com o Bahia neste sábado. Neste domingo, ele chega a Salvador e se apresenta na cidade tricolor, onde o restante do elenco do esquadrão já iniciou a pré-temporada. O jogador ainda retorna ao Rio, no mesmo dia, para se despedir dos ex-companheiros de Flamengo. Nesta segunda-feira, Everton se junta ao elenco do esquadrão e na terça viaja com o grupo para a pré-temporada em Manchester. Ao anunciar a contratação de peso, o Bahia publicou um vídeo narrado por Everton Ribeiro em que deixa uma mensagem. Já era a hora de olhar para cima. A negociação de Everton Ribeiro com o Bahia foi confirmada na última terça-feira, depois do atleta não entrar em acordo com o Flamengo, o clube que defendeu por sete temporadas. Pesou para o acerto com o tricolor, o projeto oferecido, com dois anos de contrato, ganho salarial e ainda a oportunidade de ser embaixador do Grupo City ao se aposentar. O Meia chega ao Bahia com o status de titular no time de Rogério Senne, que já treinou Everton Ribeiro na equipe carioca, no Flamengo, isso em 2020-2021, quando conquistaram Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Senne, inclusive, já se declarou um entusiasta do estilo do jogador. Além das conquistas pelo Flamengo, Everton Ribeiro tem outros três troféus do Brasileirão, dois da Libertadores, um da Copa do Brasil e um da Recopa Sul-Americana na Galeria. Em 2022, ele disputou a Copa do Mundo no Catar. Em 2023, Everton Ribeiro atuou em 62 partidas, marcou três gols e deu sete assistências. Contudo, ao longo do ano, o atleta perdeu espaço no time do Flamengo e terminou a temporada como um reserva de luxo. Olha a ficha técnica de Everton Ribeiro. Nome Everton Ribeiro, idade 34 anos, nasceu no dia 10 de abril de 1989, clubes Corinthians, São Caetano, Curitiba, Cruzeiro, Awale e Flamengo. E é um colecionador de títulos. Olha só, principais títulos. Copa Libertadores 2019 e 2022, Campeonato Brasileiro 2013, 2014, 2019 e 2020, Copa do Brasil 2022, Supercopa do Brasil 2020 e 2021, Recopa Sul-Americana 2020, Campeonato Paranaense 2011 e 2012, Campeonato Mineiro 2014, Campeonato Carioca 2019, 2020 e 2021, Campeonato Emiradense 2015 e 2016, Supercopa dos Emirados Árabes 2014 e 2016. Quem está de saída do Bahia é o Matheus Bahia. Não se reapresentou no CT Evaristo de Macedo na manhã deste sábado e negocia saída do Bahia. O jogador também não irá viajar para Manchester, onde o elenco vai realizar a pré-temporada. E o Bahia avançou na negociação com o Fluminense para comprar o zagueiro David Duarte, que disputou a temporada 2023 pelo esquadrão cedido por empréstimo. As conversas evoluíram e os clubes tratam apenas detalhes para oficializarem o acordo. Até as informações do Bahia aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri